Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 146, verso 8. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Como é bom ler uma declaração como essa? Esse é um lindo retrato do que Deus faz por nós todos os dias. O salmista primeiramente diz que Deus abre os olhos aos cegos. É claro que Deus tem o poder e a capacidade para curar qualquer pessoa da sua cegueira física. Mas existem no mundo milhares de pessoas que precisam ser curados de outros tipos de cegueira. Tem pessoas que não conseguem enxergar Deus no meio de uma crise financeira, de uma crise existencial, depressiva, conjugal, profissional. E quando estão ali no meio do furacão, no meio do tsunami, a primeira coisa que dizem é Onde está Deus? Eu respondo sempre essa pergunta de uma maneira muito simples e direta. Deus sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas. Deus sempre foi e sempre será soberano sobre todo o universo. Então, ao invés de perguntarmos onde está Deus, deveríamos orar suplicando que Deus nos dê lentes ajustadas para enxergarmos melhor os seus planos e enxergarmos os seus designios para a nossa vida. Para enxergarmos além das crises os grandes propósitos de Deus para cada um de nós. Eu gosto de uma declaração de Ellen White que ela escreveu no livro O Co-Portor Evangelista, página 81. Ali ela escreve o seguinte Note o que ela diz As nossas maiores vitórias são alcançadas na sala de audiência de Deus. E isso acontece quando nos apegamos com fé ao braço forte do Deus Todo-Poderoso. Sem Deus somos cegos. Somos como cegos tateando na escuridão, tropeçamos, caímos. Mas com Deus os seus braços fortes nos conduzem em total segurança. Seguros nos fortes braços de Deus, os nossos olhos são abertos e passamos a ter uma visão completamente diferente da vida, do sofrimento, das lutas, das dificuldades que nós enfrentamos todos os dias. É nesse sentido que o salmista diz que o Senhor abre os nossos olhos e também levanta os abatidos. Sem Deus só conseguimos enxergar tragédia, problemas, obstáculos. Mas com Deus conseguimos enxergar no meio das tragédias o braço forte de Deus nos conduzindo em total segurança. Veja que citação extraordinária eu encontrei no devocional Nossa Alta Vocação, página 322. Ali Ellen White escreve algo impressionante e importante. Ela diz Quando baixa sobre a alma a depressão, não é demonstração de que Deus haja mudado. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vossa fé deve penetrar as sombras. Vossos olhos precisam ser puros e todo o vosso corpo terá luz. Seja a vossa fé como a de Jó, para que possais declarar ainda que ele me mate, nele esperarei. As mais difíceis experiências na vida do cristão talvez sejam as mais abençoadas. Note que coisa incrível. O nosso pedido hoje a Deus deveria ser Senhor, abra os meus olhos, levanta-me do meu abatimento, me dê força, paciência, coragem e me permita enxergar o teu amor em todas as coisas. Se esse é o seu desejo, feche os seus olhos e com fé ore comigo. Querido Deus, querido Pai, Obrigado porque o Senhor é um Deus libertador, o Senhor é um Deus restaurador, o Senhor é um Deus que coloca sobre nós a tua bênção e nos levanta do pó, abre os nossos olhos, nos levanta quando estamos abatidos. Um Deus que está disposto a dispensar todo o seu amor, toda a sua graça, toda a sua misericórdia para nós. Então Senhor, o que queremos te pedir nesse dia é que o Senhor abra os nossos olhos, nos dê entendimento, não apenas para entendermos as circunstâncias que estão tomando conta da nossa vida, mas para entendermos os teus caminhos, os teus propósitos e os teus planos para a nossa vida. Então Pai, usa-nos nesse dia, abençoa-nos e se alguém que está orando comigo nesse momento, Pai, que está passando por uma grande tribulação, por uma grande angústia, por um grande problema, Pai, e não está conseguindo ver, enxergar uma saída, uma solução, dê a ela a visão certa e a direção segura. É isso, Pai, que humildemente eu te peço, é isso que humildemente eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele é esse Deus libertador, esse Deus que nos levanta, que nos faz ver, que nos dá foco, que nos dá segurança em nossa caminhada. Então, caminhe ao lado dEle hoje e não largue das suas mãos por nada, porque você com certeza vai caminhar pela direção mais certa da tua vida. Se você foi abençoado, compartilhe esse vídeo, se você tem alguma necessidade, deixe abaixo aí os seus pedidos, deixe aí também os seus agradecimentos, e vamos juntos continuar nessa corrente de fé, de esperança. Que Deus te abençoe, e com a bênção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.